A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda noнаком Um momento, que foi o que passou? Que lhe estavam cobrando a vocês? Viam em mil o leitura! Viam em mil o leitura! Mamãe, o leitura da dólar! Vamos atenderla! Vamos atenderla! Vamos atenderla! Vamos! 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 Vamos atender a sua filha! É! O que aconteceu? Amiga! Vou pegar uma garota! Tumada! O que aconteceu? Ei! 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 Ube! Ei! Ei! Eu, eu não vou sem dúvida, eu não vou mais. Eu não vou sem dúvida tu. Eu, ele está parado. Ei... Ei, ei, vai, vai! Não se ama, tia! Amiga! Amiga! Contigo, dame, dame! Contigo, dame, não vá a pra mim. Ei... Ei, não! O que é isso? Sabe, não, não! Sabe! Amiga, levanta-se! Sabe! Ah! Uba! O que é isso? O que é isso? Jesus, eu vou embora. O que é isso? 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 Não devemos esquecer que nossos abelos e nossos ancestros não precisavam de um médico. Que nós juramos por meio de nossos ancestros e com a natureza. Diga isso aos jovens. e que tenham cuidado com os falsos. Podem ir em paz e já podemos bailar. O que é isso? é isso? O que é isso? O que é isso? que é isso? É isso? O que é isso? Amém. 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 Amém.